Esse turu, turu, turu aqui dentro Que faz turu, turu quando você passa Meu olhar decora cada movimento Até o teu sorriso me deixar sem graça Se eu pudesse te prender, dominar seus sentimentos Controlar seus passos, ler sua agenda e pensamento Mas meu frágil coração acelera o batimento E faz turu, 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 turu Se esse turu tatuado no meu peito Grudei turu, 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 não tem jeito Deixe a sua marca no meu dia a dia Neste misto de prazer e agonia Já não estou dormindo mais Já não saio com os amigos Sinto falta desta paz que encontrei no teu sorriso Qualquer coisa entre nós vai crescendo pouco a pouco Isto já nos deixa sós, isto vai nos deixar louco Se é amor, sei lá Só sei que com você parei de respirar E é só você chegar Pra este turu, 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 turu Que me acorrenta Turu, 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 turu Eu desisto de entender É um sinal que estamos vivos Pra este amor que vai crescer Não há lógica nos livros E quem poderá prever Um romance imprevisível Quando o turu, 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 turu Turu, turu, turu Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Amém.